Porque o caso que eu vou trazer agora é de um policial militar aposentado de 80 anos que tentou impedir um assalto e acabou sendo baleado aqui na Zona Leste da capital paulista. Inclusive, nós vamos colocar as imagens agora para todo o Brasil do momento em que ele é baleado. Pode legendar também, muito obrigado, a melhor equipe de jornalismo do Brasil. Esse é o momento em que o PM aposentado é baleado. Isso aqui em São Paulo. Daniel, onde foi? Conta pra mim. Vila Prudente, Marcão, Zona Leste aqui da capital paulista. As imagens mostram o momento que a vítima que está nesse veículo branco é abordada por criminosos. Só que este policial é um sargento, José Valdo da Cruz, de 80 anos. Ele está passando ali, presencia e aí a gente sabe, né, Marcão? Polícia trabalha 24 horas. Policial não tem essa de estar de folga, não, e nem aposentado. Ele resolveu reagir à ação dos criminosos para proteger, claro, esta vítima. Dentro do carro da vítima, Marcão, tem uma criança também. E esse sargento acabou percebendo isso. Ele acaba reagindo à ação dos bandidos. Houve ali uma troca de tiros. Nesta troca de tiros, infelizmente, o sargento José Valdo da Cruz, de 80 anos, foi atingido. Marcão, os criminosos não se intimidaram. Entraram no carro da vítima e foram embora. A gente percebe um momento que o homem fica ali tentando proteger a criança, possivelmente o filho ou a filha dele, né? Ele foi salvo, ele e a criança saíram ilesos, mas, infelizmente, o sargento aposentado de 80 anos foi ferido, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que foi acionada ali para o local e foi encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde dele, Marcão, não foi divulgado, mas é claro que a gente espera que esteja tudo bem e que ele se recupere da melhor maneira possível, né, Marcão?